Todos nós que estamos aqui, nós temos um único objetivo, irmos para o céu. E lá no céu não haverá tristeza nem dor, as lágrimas, e isto vai enxugar. Nos teus olhos, com certeza, para sempre estaremos lá no céu, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo. Lá no céu, estaremos juntos. Lá no céu, fecha teus olhos agora, minha amiga, meu amigo. Entrega a tua vida ao Senhor. Entrega a tua família ao Senhor. Nós estamos aqui, Jesus. Dizendo de uma só voz, queremos estar contigo no céu. Todos nós que estamos aqui, não aguentamos tanto sofrimento, tanta tristeza. Temos a certeza que lá no céu não haverá mais tristeza, não haverá mais pranto nem dor. E o mal será eliminado da terra para sempre. Lá em fim, Jesus. Teremos a tua glória. Obrigado, Deus. Nos aceita. Pertura nossos pecados. Pertura nosso. Seus de ensino. afo.